Tá na hora, tá na hora de castigar! É, meu gado, não me elegeram de raiva Enriqueci, não faz falta Cambada de otário Agora eu vou te explicar Vossa Excelência tem um minuto Fiz campanha à toa E agora gastei, não me elegi Sempre enganei você na boa Veio a internet e foi o fim pra mim Até nos rolinhos nada a ver Veio gente xeretar Corrupto não legisla de graça É, conseguiram me tirar Mas eu vou descontar Naquilo que o eleitor não gosta Hoje cê vai sentir na pele o que é que é passar raiva Vou dar aumento pro supremo de pirraça Cinco bilhões a mais pro governo gastar Só pra castigar Hoje vou dar mais isenção fiscal pra montadora Se a economia já tá desesperadora Eu vou tornar pior depois me aposentar Porque só pra castigar Vou ter que descontar, né? Brasil, ame ou deixo? É deixo Só não sei se em Paris, em Nova York Tô pensando Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado por assistir